Vamos lá, clã, vamos entrar aqui na conta do Quiroche pra gente fazer aquele profil. Vamos lá, clã, vamos depositar aqui pra ele. Bom, sorte. Agora tá dando pra depositar pro mercado pago, hein, clã? Coisa boa, mas vamos de pick-pick mesmo. 75 dólares. Vamos garantir uma aí. Caralho, que caixa nova de... Porra. Tem até alpibum nesse rolê por um bonus point apenas. Coisa boa, coisa boa. Mano, eu vou aqui, ó, chip knife mini, foi. Ó, as primeiras 10 não... O que que eu vou fazer? O Smukinha passou a cal, velho. O Smuka falou que pra dar certo, a gente precisa sacrificar as skins da caixa de bônus. Então, ó, o que que a gente vai fazer? A gente não vai vender as skins, a gente vai sacrificar elas. Ele falou que é assim que ele pega os profit dele. Ele vem aqui, ele vai abrindo. E não vende, ele vai... Ele vai... Ele só sacrifica. Tá ligado? Isso aqui já não dá mais pra abrir. Isso aqui também já não dá mais. Isso aqui dá. Isso aqui acabou. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no aprimoramento. E vai colocar tudo aqui, ó, no... Sacrificando os bônus. Não pegou. Isso aqui é o Sacrificas, mano. Não pegou. Vou sacrificar os bônus tudo, mano. Sacrificar os bônus tudo. Bora. A gente torce pra não dar bom, né? Torce pra não dar bom. A gente torce pra... Pra tá esquipando o Red. Isso, isso. Meu Deus. Aí não é gastou um provérbile top, né? Não, relaxa, relaxa. Relaxa que vai dar bom. O resto daqui, se quisesse pagar, eu não reclamaria, não, viu? Ok. Agora nós vai pro profite. Galho, tudo tá subindo e subindo cada vez mais, hein, mano? Não veio. A Gut, só. A Gut é mais bonita. Não pode ser que a Gut a gente vai gastar mais, né, velho? Pé. Tá lá! Vamos, velho! É a estratégia de sacrificar as skins de graça, mano. Mas 75 doll virou uma faquinha aqui pro inscrito, naquele jeitão. É claro, usando o cupom sorte, né? Depositamos 75 usando o cupom sorte. Virou 105. Lembrando, se você depositar no CSGONET usando o cupom sorte, você pode participar tanto dos sorteios relâmpagos, quanto do sorteio da AK-47 Gold Arabesque. E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no CSGONET usando o cupom sorte. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Essa AK aqui já deve tá passando dos 30 mil, viu? Caralho, a minha Field Tested tá 21 mil. Ah, eu não quero nem ver a Factory New de vocês, velho. 34 mil reais. E eu vou sortear pra vocês, irmão. Mano, eu vou ter que alterar o valor do sorteio aqui, mano. Deixa eu fazer o cálculo de todas as skins suas, então, velho. Sabe quanto tá valendo a minha Butterfly? 86 mil. Carambit, 9 mil. M9, 8 mil e 500. Mais 34 mil. 1.500. 1.999... Ah, 2 mil. 1, 2, 3, 4. Tá faltando uma. Faltando essa. 59 mil e 200 reais, irmão. Caramba, Clã, 60 mil. A mais barata Factory New no buff tá 37. É, então não dá pra saber o preço exato da skin, velho. Mas tá caro, hein. Aceitar a faca aqui do inscrito, né. Mano, agora vamos só aumentar o profit dele mesmo. Vou abrir a caixa Covert pra ele uma vez aqui, pra ver se dá bom. Ok, ok. Mais 20 dólares. Vamos abrir mais uma. Ok, ok. Mais 22 dólares, mano. Saímos, então, com a faca de 130 mais 20. 150, 170 dólares, mano. 170 e tantos. Já vamos pegar aqui essas duas skins aqui também pra ele. Saímos good, velho. Parabéns, Kiroshi. Saiu com faquinha M4 e AK. Aí, Clã. A faquinha dele vale 680 reais. A M4 dele vale 114 reais. Ainda tá faltando chegar AK. Neon Revolution, que a gente pegou pra ele aqui também. Até o momento, a gente já pegou 795 reais pra ele. A gente depositou 75 dólares. A gente depositou 373, mano. A gente já... Mais do que dobrou. Ainda falta chegar mais uma skin. Já chegou, inclusive. Tá aqui. Vale mais 140. 935, mano. 70 e a gente depositou 373. Saímos com 935 reais. Que dá mais ou menos 187 dólares, mano. Quem quiser depositar aí no CSGONET, cupom SORT, 40% de bônus. E esse mês eu vou dar pra vocês essa AK47. Pou de arabesque de 34 mil reais, mais 5 facas Doppler que tão chegando na casa dos 60 mil reais esse sorteio aqui. Pra participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SORT e preencher o sorteio que o link tá aí na descrição. Mano, corre pra participar, velho. Esse sorteio aqui, eu tenho certeza. Não tem como eu fazer sorteios nesse nível assim sempre, velho. Ainda mais que a gente tá pegando uma época de valorização. Então esse sorteio aqui tá valorizando. Então eu peguei essa AK por 24 mil reais. E agora ela tá valendo 34 mil. Então no mês que vem, provavelmente, vai ser outro skin na casa dos 20 mil reais. Só que por causa da valorização, não vai ter como ser uma AK dessa. Essa daqui foi uma época de valorização sinistra. Então por isso esse sorteio tá de 60 mil reais. Então tipo, além de você ter a chance de forrar o mundo no CSGONET, usando o cupom SORT, você ainda tem a chance de ganhar esse sorteio. E todos os dias sorteio os relâmpagos. Hoje eu tô sorteando essa Flip Rust Coach. Ontem eu sorteei essa Paracord Crimson Web. Antes de ontem eu sorteei essa Huntsman Tiger Tooth. Antes da Huntsman, uma Handwraps Scalchon. Antes, uma Flip Casey Hartnett linda, maravilhosa. Falcon Tiger Tooth, Bowie Marble Fade, Luva mais AK, Ursos que... É todo dia, irmão. CSGONET, cupom SORT.